Olá pessoal, um ótimo dia pra vocês, que bom estar com vocês aqui mais uma segunda-feira e mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Grupo Voito, nossos pocketbooks ao vivo, um sucesso viu? Obrigada pela sua participação, obrigada por estar conosco, por participar das nossas redes sociais tem um vídeo muito legal que a Maria fez do nosso trabalho aqui, depois entra lá no Instagram da Voito, no Facebook bem bacana mesmo, mostrando um pouquinho do que a gente faz aqui, né, do nosso bate-papo, das nossas conversas hoje nós vamos conversar sobre um livro chamado Mindset, tá, a nova psicologia do sucesso Lili, o que é Mindset? Bom, de acordo com a autora que nós vamos conversar mais sobre isso Mindset é mentalidade, atitude mental, como é que você pensa, o que você está pensando, como que é o seu pensamento você acredita que você pode ter novas habilidades? Você acredita que você pode, por exemplo, aprender a falar em público falar frente às câmeras, ter um pouco mais de versatilidade para conversar com as pessoas? Você acredita que você pode se tornar um líder melhor? Ou se tornar um líder? Bom, nós vamos conversar sobre isso aqui, este livro então, nós falamos sobre a configuração da mente e se nós dissessemos que a sua mentalidade interfere no seu comportamento? Nós já falamos sobre isso, né? A programação neolinguística fala Eu penso, eu sinto, eu ajo, eu tenho resultado É mais ou menos isso que a autora fala neste livro Mindset O que você pensa, a mentalidade que você tem, ela interfere sim no seu comportamento Mas não é só ter pensamentos positivos Ah, eu tenho pensamento positivo, eu, nossa, eu penso só positivo Não é isso Pensar, sentir, agir para que você tenha resultado Muitas vezes a nossa mentalidade é aquela que fala o seguinte Ah, vou mexer com isso não, pra quê? Não tem solução E a gente para de pensar nas possibilidades que a gente pode encontrar aqui na nossa mente Trabalhando com ela e agindo ao mesmo tempo Agiremos sempre da mesma forma? É isso? Será? É possível mudar? Nascemos com características fixas? São só elas que importam na nossa vida? Não, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Eu sou essa pessoa Nossa, de jeito nenhum As pessoas têm que me entender Porque eu sou deste jeito Quem quiser conviver comigo Que fique dentro das minhas possibilidades E aí a gente começa a perceber Muitas vezes, quando temos esse pensamento É cadê as pessoas que estão à minha volta? Por que eu não consigo atingir o sucesso? Por que no emprego eu não consigo crescer? Por que os meus relacionamentos são sempre os mesmos? No comportamento dentro da minha casa com os meus filhos Mudo o filho, mas a situação continua a mesma Hã? Será que você tem essa mentalidade fixa na sua cabeça aí? Gravadas de que eu não saio daqui É impossível fazer isso? Se você pensa assim, não tem problema nenhum A Carol, que é a autora do livro Ela fala o seguinte Não tem problema algum É possível também identificar Se você tem um mindset fixo Ou se você tem um mindset diferente Que desenvolve Vamos lá Aprenda a mudar a sua forma de pensar E transforme oportunidades em potencial Meu amigo, é o seguinte Se você pensa que pode Se você pensa que não pode Você também dá certo Vai depender da força que você dá a esse pensamento Eu estava ouvindo um pouco sobre lei da atração Gosto muito, porque lei da atração fala muito sobre essa questão Do que eu penso e eu emano, né? Em um dos vídeos que eu estava assistindo na internet Diz o seguinte Que o meu pensamento Muitas vezes, quando ele está carregado de emoção Ele é muito forte para realizar qualquer coisa Nossa, Lili Então eu só pensar que a coisa vai? Não Na verdade, quando eu penso Com bastante emoção De que eu sou capaz de fazer alguma coisa Eu já dou o primeiro passo Para buscar as possibilidades Para realizar aquilo que eu quero Exemplo, no meu trabalho Quando as pessoas falam assim Eu não consigo falar em público Eu digo Se você pensar assim, você está certo Agora, se você confiar em mim A gente vai conseguir juntos, tá? Olha só Vamos juntos Para quem serve esse livro? Para aqueles que querem compreender Sobre a mentalidade E como elas nos afetam Quais são essas mentalidades que existem? Existe uma, Lili Existem duas Eu nasci assim mesma Não dá para mudar? E também Para levar o seu potencial ao máximo Joel J É uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar Ele fala o seguinte A auto-performance Ela é responsável pela sua alta performance Olha que interessante Então quando eu me observo ao máximo Quando eu enxergo ao máximo Quando eu me respeito ao máximo Quando eu sou autoconfiante Quando eu tenho auto-responsabilidade Eu consigo elevar o meu potencial Você acredita nisso? Acredita ou não acredita? Vai, fala aí para mim Você acredita que é possível? Vem comigo, vamos lá Hoje nós vamos falar então sobre o mindset A nova psicologia de sucesso Vamos conhecer a obra e o autor Falar um pouquinho sobre as ideias discutidas Overview Aplicar na vida E as considerações finais Com os nossos próximos passos Vamos aqui na Voito Chega comigo Está precisando ir? Não consegue ficar 30 minutinhos? Nós vamos gravar, tá? Nos 30 minutos para você Se você não consegue ficar comigo Por esses 30 minutos Não tem problema nenhum Vá lá na nossa plataforma Se você estiver pelo Facebook Ou pelo Instagram Pode se tornar um aluno premium da Voito Você vai ter essa E tantas outras aulas Mas muitas outras aulas Mais de 500 conteúdos educativos 12 cursos Certificados Os nossos pocketbooks Então meu convite para você É que você fique comigo Para a gente bater esse papo Super bacana Aqui Agora Mas se você não puder Só você se tornar um aluno premium da Voito Que você vai ter essa Em todas as nossas aulas Yes Então vamos embora gente Vamos conversar Vamos falar um pouquinho Essa mulher, cara Que falou assim Eu vou estudar a cabeça do ser humano O que esse povo anda pensando E por que que algumas pessoas Que tem as mesmas oportunidades Elas chegam a certos lugares E as outras continuam paradas Ali onde estão Por que que por exemplo Numa mesma empresa Ou mesmo profissional Que teve a mesma chance Passou pelo mesmo recrutamento Passou pelo mesmo processo Um consegue chegar mais longe E o outro não consegue O nome dela é Carol Durek Esse livro foi de 2016 Ela é uma pesquisadora Em personalidade e psicologia É professora de psicologia Em Stanford É membro da Academia Americana De Ciências Discute as diferenças Entre pessoas com mentalidade fixa E aquelas com mentalidade De crescimento Que a gente vai falar Dessas duas mentalidades hoje Nele, deste livro Ela demonstra como podemos Alcançar nossos objetivos A partir de uma mudança De mentalidade É A gente tem conversado Muito aqui Sobre mudar a personalidade Mudar a mentalidade Mudar a sua postura Para que você tenha mais Sucesso na sua vida pessoal Eu falo que Quando eu tenho sucesso Comigo mesmo Com a minha mentalidade Com a minha postura Automaticamente O que estiver em volta Eu também vou conquistar Com mais sucesso Porque não é possível Eu não ter uma boa relação Uma boa mentalidade Sobre mim mesma E ter isso com o outro O líder que não consegue Se enxergar como um bom líder O líder que não consegue Observar que ele pode mudar Ele tem que mudar Ele tem que buscar As habilidades Ou aperfeiçoar As habilidades dele O tempo todo Ele não pensa assim A equipe dele Não é uma equipe de sucesso Esse é o nosso assunto de hoje Já tem gente participando com a gente Vamos ver aqui Pablo Eli, por que a mudança Ah Por que a mudança De mindset doi tanto Pablo Algumas questões São muito importantes Para a gente analisar Neste processo Olha só Primeiro Nós sempre falamos De zona de conforto E as pessoas falam muito assim Ah, zona de conforto É um lugar ali Que a pessoa quer ficar Porque ela é preguiçosa Não é isso Zona de conforto É o que? O seu cérebro Ele está acostumado A fazer a mesma coisa O tempo todo Então aquilo Para ele é o conforto Isso não significa Que você é uma pessoa Preguiçosa Que você é uma pessoa Procrastinadora Não Você trabalha o tempo todo Fazendo a mesma coisa Faz sua ginástica Do mesmo jeito É o costume do seu cérebro Tem um outro livro Que a gente já fez Um pocket aqui Que o autor diz Que nós temos dois cérebros Aqui como nós vamos falar De duas mentalidades Esse que é o que faz Aquilo que a gente já faz Routineiramente E o outro cérebro Que a gente precisa Ativá-lo Para ele fazer E mudar Fazer diferente Então por que que dói tanto? Porque quando eu estou Fazendo uma coisa Por exemplo Eu sempre escrevo Com a minha mão direita E eu quero ir Para a minha mão esquerda Vou sentir mais dor Vou sentir mais cansaço Vou ter que pensar mais Então dói Porque você está mudando Um comportamento Que você vem fazendo Há muito tempo Ninguém está dizendo Que não dói Ninguém está dizendo Que é difícil Nós só estamos dizendo Que é possível Então qual que é a minha sugestão Quando eu falo Que mudar o mindset É possível Mesmo com dor É você fazer aos poucos Nós vamos aprender aqui É pequenas atitudes Para chegar no grande Para que seu cérebro Comece a se acostumar Aos poucos A ir para a zona de esforço E aquela zona de esforço Comece a se tornar confortável E aquilo passa a ser Uma nova habilidade Então é químico isso Ah mas o fulano é preguiçoso Não é químico E mais Nós temos mania De fazer tudo Tudo ao mesmo tempo E aí nós entramos Num tal de um círculo vicioso Que ele é muito ruim Para a nossa vida Quando eu falo sobre O medo de falar em público Então a pessoa faz Um treinamento comigo Ela faz a primeira palestra Aí ela se autocritica Se autocritica Não aceita Não se apoia Ela para de fazer as palestras Ela sai do processo De prática e de treinamento E aí ela continua dizendo E ela fala assim Tá vendo? Eu não disse que eu não dou conta Entendeu? Esse ciclo De a gente começar a fazer Tudo ao mesmo tempo Quando uma coisa dá errado Ou duas dão errado A gente começa a se cansar E a gente para de fazer E aí a gente reafirma A mentalidade fixa Viu? Eu tinha certeza Que não dá certo Então mudar Nosso mindset Mudar como a gente Enxerga a vida É um processo sim Que eu digo desafiador Nem doloroso É desafiador Mas é possível Bom Nós vamos tratar Nessa obra o seguinte Que há dois tipos de mindset O fixo e o de crescimento Os mindsets Gente Produzem visões de mundo Definitivas Tá? Mas que podem ser mudadas Olha só Elas podem ser mudadas Na programação neurolinguística A gente diz que Tudo que você estiver fazendo Neste momento É o melhor que você sabe fazer No momento que você está vivendo Você aprendeu isso? Então amanhã você aprendeu de novo Você vai lá e faz Naquele momento Uma coisa nova Tá? Então pode mudar sim Nós podemos ter novas habilidades Nós podemos mudar O nosso pensamento Por causa de quem? Por causa de nós mesmos Aquelas frases feitas Que encontramos na internet Ninguém muda ninguém É fato Né? Porque se você não tiver interesse Ninguém muda ninguém Mas o entorno da gente Se nós estivermos prontos Para observar Como é que estamos vivendo Naquele entorno Ele contribui Para despertar da nossa mudança Né? Às vezes um relacionamento Você está se relacionando Com uma pessoa Você fala Poxa, ela tem um comportamento Tão diferente Me faz tão bem Quem sabe eu não posso rever Essa minha postura Né? Existem muitas pessoas Que falam assim Eu não vou mudar Por causa dela não Então tá, ok Eu odeio Deus me livre Ok Não precisa mudar Por causa dele Agora entenda Se o seu comportamento É um comportamento Reativo Ou seja Que espelhe as pessoas Essa pessoa não vai conseguir E ficar ao teu lado Então não é mudar Pela pessoa É mudar por você Para que você tenha Um melhor relacionamento Com o outro Então o outro Contribui para a nossa mudança Quando estamos atentos Para observar Se as nossas posturas Se os nossos comportamentos Eles estão interferindo De forma negativa Ou positiva Ao meio Em que estamos inseridos Ficou claro isso para nós Bora que heróis Falando de liderança Aqui gente Executivos com Um mindset fixo Eles só veem Eles se veem como gêmeos Eu sou Cara Não É minha filha Deixa eu te falar uma coisa Vem me ensinar Nada novo aqui Não Eu sou líder Dessa bagaça Eu sou executiva Que eu sou dono Deste império Se eu construir Tudo isso É porque eu sou demais Com certeza A equipe dele Não vai ser Uma grande equipe Ele vai ser o cara Que vai estar lá Todo dia Mandando Mas ele não vai ter Uma equipe Que coordena Junto com ele Lili Qual é o primeiro passo Para eu me tornar Um líder Primeiro passo Para você se tornar Um líder É saber Que você tem que criar Novos líderes Olha que coisa Mais interessante O executivo Que tem um mindset Fixo Ele não cria Novos líderes Ou ele cria Pessoas muito Parecidas com ele Que são aqueles Chefes Que vai ser o espelho dele Ou ele só vai ter Sempre uma equipe Vamos embora Gente Bora dançar Que a sapuca É grande Bom Os dois Tipos de mindset Segundo a Carol Tá Primeiro é o mindset De crescimento Pessoas que acreditam Que podem melhorar Ou mudar Com o tempo O futuro Representa Oportunidades É muito legal Quando eu falo Sobre isso Porque No meu processo De autoconhecimento Desde 2016 Buscando mesmo Olhar pra mim Olhar pro outro Me entender Eu tenho visto A quantidade de mudanças Que eu tenho Feito na minha vida Pessoal Internamente E com as pessoas Que estão à minha volta E como que eu percebo Que as pessoas Têm percebido isso Segunda-feira É um dia Pra mim Que sou uma pessoa Que não Tenho família Em Juiz de Fora E às vezes Passo uma semana Com famílias Com amigos E a segunda-feira Ela é sempre Muito desafiadora Preciso mudar Todos os dias Toda segunda Meu mindset Porque me faz falta Cadê minha família Cadê o apoio Onde estão essas pessoas E aí eu tenho sim Em alguns pontos A minha mentalidade De crescimento Sabe Qual que é a mentalidade De crescimento É de dizer que Calma O futuro Me traz novas possibilidades E você pode mudar isso Sua família está aí Então o cara Telefoneira pra tua mãe Em vez de ficar Deitada na cama Chorando Não, peraí Tá todo mundo lá Vamos pegar o telefone Hoje já falei com a mãe Hoje já falei com a minha irmã Caçula Fico falando com o meu pai Ou seja Eu posso mudar E você? Você acha que pode? Vamos falar do pensamento fixo Gente O que são Esses pensamentos Fixos É o mindset fixo Encaram sua personalidade Como algo inabalável Acreditam que suas características Não estão sujeitas a mudanças São pessoas que dizem Exatamente essa frase Eu sou assim Eu sou difícil Eu sou egoísta Eu sou bravo Eu não consigo mudar Eu sou um chefe assim Eu sempre trabalhei assim Eu sempre fiz Desta forma Essas são pessoas De acordo com a Carol Que tem o mindset fixo Aí você fala assim Ele é ruim Desse mindset Bom Se você diz Que você é sempre assim E os resultados Na sua vida Têm sido sempre os mesmos Talvez negativos Para você E você chegou a este ponto Acredito que seria importante Você rever um pouquinho Suas atitudes Suas características Você pode ser sim Uma pessoa mais dura Mas ao mesmo tempo Encontrar dentro Dessa personalidade dura O que te faz ser tão duro assim Será que é o medo Será que é o receio Será que é a insegurança Olha como eu observo Quais são as minhas atitudes Minhas características Como observando Minhas atitudes E características Eu posso melhorar Pontos Que às vezes Estravam a minha vida Se a minha grosseria A minha dureza Com a minha equipe Quando eu começar A me observar Tem a ver com a minha insegurança Eu trabalhando A minha insegurança Eu posso ser uma pessoa Muito mais segura Um pouco mais maleável Em vez de dura E firme Né? Ah, se eu sou uma pessoa Muito Nha, nha, espontânea Que vê a vida muito E não está me fazendo bem Porque as pessoas Não têm me respeitado Ou nos meus trabalhos As pessoas me enxergam De forma com menos responsabilidade O que é que está por trás Dessa atitude eufórica? Será que por trás Desse mindset fixo De euforia Não tem uma carência Uma vontade de ser cuidada Né? Quem sabe então Observando isso E Deixando os outros Cuidarem de você Procurando um trabalho Alguma coisa Que supra essa carência Que se transforme Em uma pessoa melhor Para você e para o outro Quando a Carol Ela pede para que olhemos Qual é que é o nosso mindset É um mindset fixo Ou de crescimento Ela sugere Que a gente Busque alternativas Para que sejamos melhores Para a gente Né? Porque quando estamos bem Com a gente mesmo Estamos bem com o outro Né? É meio que automático Gente Algumas partes do livro Tá? Impacto do mindset Determina a qualidade De liderança E desempenho Em estudos Rotular pessoas Pode ser muito prejudicial Ela fala o seguinte Gente O mindset fixo Por exemplo Para estudos São pessoas que Pensam o seguinte Ó Eu sou Imbatível Inabalável Apareceu um problema Ah Isso não dá para resolver Tá? Na liderança A mesma coisa Nossa Tem um problema Aqui Manda embora Manda embora Porque o fulano Não vai Aquela mudança De profissional São eles Que não funcionam É minha equipe Que não presta Né? Eu sempre digo aqui Quando a gente falou Sobre liderança Aqui Líderes Em qualquer situação Quando o seu colaborador Ele não está suprindo As suas necessidades Ou necessidades Na empresa É de sua responsabilidade Por alguns motivos Primeiro Ou você não cobrou Orientou Capacitou Segundo Não soube contratar Terceiro Não tem sido um exemplo Então meu amigo É sim de sua responsabilidade E se você tem Um mindset De crescimento Você começa a buscar Alternativas E possibilidades Para se relacionar melhor Com os seus profissionais Tá? Pessoas que rotulam A outra pessoa É Eu falei um pouco Sobre diálogo interno Esses dias aqui E o diálogo interno Ele é muito parecido Com isso aqui Que eu estou conversando Com vocês hoje Né? Diálogo interno É assim Eu vejo um profissional Meu Que não entregou Um relatório E aí Eu já começo Com o meu diálogo interno Assim Ele entregou Porque é incompletente Porque ninguém Trabalha direito Todo profissional Assim não vale nada Ninguém presta pra isso Você já está conversando Com você Quando você chega Com essa mentalidade Para conversar Com o seu profissional Automaticamente Você diz isso pra ele Você não entregou O relatório Porque você é incompetente Você é fraco Você não me respeita E aí você rotula As pessoas Como seria O mindset de crescimento Oi Fulano Você não entregou O relatório Quando você faz isso Eu fico muito preocupada O que aconteceu O que aconteceu A primeira coisa É escutativa Você já não rotula O que a pessoa Dizendo É incompetente Toda mulher É assim Todo menino É assim Todo filho Caçula É assim Não é Gente As pessoas As pessoas não são assim Elas podem ser assim Ou assado Eu não sei se foi o Cortel Ou se foi o Carnal Que disse Enfim Ele fala assim O que eu gosto muito É de saber que entre o sim E o não tem o talvez Se a gente começasse a observar Um pouquinho Talvez A gente pararia de rotular As pessoas Gente É possível mudar? Sim Aprendendo novas habilidades É preciso enfrentar desafios E pensar de maneira Diferente É possível mudar Eu não gosto realmente De programação neolinguística Juntamente ao Instituto Você Eu vejo pessoas Muitas pessoas Que vão buscar O nosso treinamento de imensão Porque elas chegaram A essa conclusão Peraí Eu não estou me fazendo bem Não estou fazendo bem Para o meu entorno Alguma coisa se perdeu E eu tenho certeza Que eu não sou só assim Eu posso ser assim Eu posso ser assado Eu posso ser cozido Eu posso ser mal passado Mas eu não sou assim Especificamente Então é possível mudar É possível mudar A nossa concepção De mundo Gente Vocês estão entendendo isso? Líderes É possível mudar Como você enxerga A sua equipe Comece a observar A sua equipe Sem julgamento Abra a tua cabeça Procure novas habilidades Ah, eu não consigo Conversar direito com eles Vá fazer um curso Procure um personal Um treinamento Ah, mas eu não Eu estou com poucas ferramentas Para fazer a medição Né, gente De desempenho deles Procure a voito Tem vários cursos Ah, mas É Eu ultimamente Ando estressado Tenso Trabalha a sua inteligência Emocional Observe suas emoções Dê um tempo Para você Bom, talento E ensino Crescimento Excepcional Versus Estagnação Mindset Da liderança Afeta o desenvolvimento Da empresa Olha Nós já conversamos Sobre isso, né E aí Ela fala o seguinte Não só Na empresa Como com as nossas Crianças Não é bacana Você proteger As crianças Das falhas Né Eu estava vendo Uns desenhinhos Acho muito interessante A comunicação não violenta Né Que a mãe fala assim Ai, tá vendo que porcaria De desenho que você fez Né Não é assim também Que funciona Não é o que Como, né Se o desenho não tá legal É você dizer Olha Tá falho aqui Não tá bacana aqui Como é que a gente pode resolver É criar Essa mentalidade De crescimento Nas crianças Mostrando pra elas Onde é que elas podem Resolver o problema A Carol mostra Em escolas Alunos que são colocados A enfrentar problemas Alunos que tem Mentalidade fixa E aí Eles olham Pro problema E falam Ah, isso não tem como resolver Já os de mentalidade De crescimento Dentro de uma escola Eles observam o problema E buscam alternativas E soluções São as certas São as melhores Ou são as viáveis Muitas vezes No momento Que as pessoas estão fazendo Então Elas têm que falhar E nós vamos falar Sobre falha agora Mindset e liderança Não existe um líder nato Torna-se líder Mudando a sua personalidade As empresas Devem diferenciar Os candidatos A cargos de liderança Pelo potencial Ou seja Você tem um operacional Caro Mas ele é ele Que tem que buscar isso Você pode contribuir Pro desenvolvimento dele Pro potencial dele A liderança Dentro de uma empresa O mindset Aqui não tem líder nato Não meu amigo Você pode se tornar Um bom líder É só você olhar As suas emoções As suas habilidades E características E correr atrás É isso que diferencia Você que chega a x-cargo Se torna um excelente líder Do seu colega Que teve a mesma oportunidade Passou pelo mesmo processo E continua aqui E aí Você senta com esse figurinho Aqui de baixo Ele fala assim Ah, mas ninguém me dá oportunidade Ah, mas ninguém olha pra mim Ah, mas ninguém observa Que eu sou bom Já esse aqui Ele fala assim Não me deram oportunidade Eu corri atrás Eu fui lá no RH Saber o que eu tinha que melhorar Fui e melhorei Eu colei Colei meu pompom Na cadeira E estudei Olha a diferença Bom No amor e na guerra Pessoas com mindset fixos Desviam qualquer culpa pessoal E tendem a ser julgadoras Lembra aqui, ó O cara que subiu E o cara que tá embaixo Ninguém me deu oportunidade Ninguém olha pra mim Meu chefe não me apoia A empresa não tem não sei o que Ó, todo mundo é culpado Não, mas eu não Eu não Eu chego todo dia Seis horas da manhã Faço meu trabalho Não, eu de jeito nenhum Quem não faz isso É o fulano que subiu É o puxa saco E ele vai continuar Vinte, trinta, quarenta anos aqui Ele pode continuar Vinte, trinta anos aqui Porque ele gosta Pode? Pode? Pode Eu acho que ele pode Agora Se ele quer subir E não consegue Será que são os outros Para os que não estão dando oportunidade É a mentalidade dele Vamos lá E ali, como é que eu devo aplicar esses conceitos? Aceite que sua atitude mental precisa mudar Cinquenta por cento do caminho Tem um teste Que a gente faz no nosso blog No texto escrito Escrito deste artigo Que você pode fazer um teste de seis perguntas Responda as perguntas E aí, se você tiver o mindset fixo Não se desespere Só você olhar Caramba Eu preciso mudar essa atitude mental Eu sou extremamente pessimista Eu vejo a vida sempre para o lado negativo Eu sempre julgo as pessoas Eu acredito que todo mundo está errado Eu estou certo Cinquenta por cento do caminho é dado Por quê? Quando eu observo o que eu preciso mudar Eu já tenho aqui na minha cabeça Eu tenho que procurar caminhos para melhorar aquilo Ou aquela coisa Que está me impedindo de crescer Tanto pessoalmente como profissionalmente Identifique seus contra-mindset Quais são os contra-mindset? Seus pensamentos Seus pensamentos Como você enxerga o mundo Seu diálogo interno Qual é a qualidade desses diálogos internos Você é daquele tipo de pessoa que generaliza tudo? Todo mundo é assim Todo mercado está assim A gente brinca no nosso pratiche Quando fala assim Ah, ninguém me ama Todo mundo erra Aí você fala assim Todo mundo Até as senhorinhas que estão presas Num convento lá em Massachusetts Até as mulheres Até os pigmeus Todo mundo Identifique Como é que você está pensando? Você anda pensando que é possível? Você anda olhando para a sua equipe Dizendo que a culpa é dela Por você não estar crescendo? Vira a chave Meu amor Virar a chave É algo que assim É fácil É fácil É fácil Como é que eu viro a chave? Eu estou aqui Mudando meu diálogo interno Daqui a pouco vem na minha cabeça Bum Ah, não vou conseguir bater a meta esse mês Não, não dou conta É impossível Pelo amor de Deus Minha equipe não presta Na hora que você já sabe Que você está com esse pensamento pessimista É só você virar a chave Tuf Fazendo perguntas Tuf O que eu posso aprender com isso? Quais são as possibilidades Que eu posso ter com isso? Como é que eu posso crescer com isso? É virar a chavinha Já identificou? Já Você está prestando atenção Ali nos seus contra-mindset É só você virar a chave Na hora que começar Como é que eu viro a chave? Liane Mudando O mesmo tempo que você gasta com o negativo É o mesmo que você gasta com o positivo Só que com o positivo Você tem três vezes mais prazer Porque o seu corpo reage também Porque os pensamentos Eles também interferem na nossa postura E a nossa postura Interfere nos nossos pensamentos, tá? Mais um ponto Comece pequeno pra terminar grande Eu comecei falando isso Eu termino falando isso Meu amigo Quer mudar seu mindset? Não faz uma lista lá Aquele cesto desse tamanho Coloca tudo lá dentro Agora eu vou lavar tudo isso aqui Mas eu tenho só dez minutos pra lavar tudo isso aqui Sai mal feito Sai sujo Você fica preocupado Entra no círculo vicioso Minha sugestão Uma coisa de cada vez Comece aceitando Identifique um contra-mindset E toda vez que ele aparecer Vai virando a chave Vai virando a chave Vai virando a chave Daqui a pouco você põe mais um Você põe mais outro Você põe mais outro E aí você já está mudando Seus comportamentos Suas atitudes Sua forma de ver a vida E fique confortável em falhar Meu amigo Sabe por quê? Toda grande mudança Ou toda mudança Que queremos fazer Dentro de nós mesmos Requer um desafio muito grande E falhar não pode nos impedir Falhar tem que ser a bola Que nos empurra adiante É o contrário Quando nós temos pequenas falhas Na nossa dieta Ah, estou fazendo uma alimentação Mais saudável No primeiro dia que tem uma falha A gente já enfia o pé na jaca Ah, já falhei ontem mesmo Vou falhar amanhã Vou falhar depois Entra no círculo de novo Falhei Vou falhar de novo Eu não consigo Eu não dou conta E não volto para o processo A Carol diz o seguinte Irmão Falhar é normal E como é que uma pessoa De mentalidade de crescimento falha Olhando as falhas Como um aprendizado E não como um erro Como é que uma pessoa De mentalidade fixa falha Olhando a falha Como um fim E aí ela para Ela não continua Ela não retorna Ela não refaz Bom, meus amigos Depois dessa transmissão Você pode trabalhar Seu mindset Para torná-lo de crescimento Se o seu for fixo E se o seu for de crescimento Trabalhar-o constantemente Para que você possa Continuar crescendo E tendo muito sucesso Que eu só desejo isso para você Desenvolver a sua habilidade De liderança E conduzir equipes Para grandes resultados Puxa vida, cara Quando eu mudo meu mindset Que eu trago uma consultora E eu ouço o meu consultor Tem empresa que contrata consultor Só para dizer que o consultor Está errado Meu pai é amado O consultor chega na empresa Eu sou uma consultora Que a gente chega Às vezes Não tive Graças a Deus Eu sempre tive Muitas boas empresas Pessoas que estavam sempre Com mindset de crescimento Viram o cara fixo Mudaram para o de crescimento E já buscaram ajuda Mas há amigos consultores Que chegam nas empresas O cara fala assim Ah, tem que mudar isso Mudar aquilo Não, não muda isso não Não, mas sempre foi assim Ah, mas meu amigo Você contratou Porque é de quê? Não, mas tudo sempre foi assim Continue fazendo Está dando resultado? Está do jeito que você quer? Então, vai firme Se a equipe está indo junto com você Te apoia Te respeita Ou está todo mundo aí Trabalhando para você Por causa de, ó Dinheirinho no final do mês Na hora que você precisa De 15 minutinhos Para ficar depois do horário Todo mundo fala assim Vai ter hora extra As pessoas estão trabalhando com você Pela sua missão Pelo seu propósito Como vai ser o nosso livro Da semana que vem Contando dinheiro Desenvolver ambientes pessoais Mais abertos e felizes Ouvindo mais as pessoas Ouvindo mais as pessoas Se sentindo mais confortável Sabendo que a gente vai errar Que a gente vai falhar Mas que a gente pode continuar E que a gente pode sempre conquistar O melhor para a gente mesmo Se você quiser comprar este livro aqui Está na nossa plataforma É só clicar Que você já consegue comprar Tem em português E tem em inglês Se não É só entrar em todas as nossas redes sociais Ou no nosso blog E lá você encontra O link Para você comprar este livro Este e muitos outros Obrigada pela sua companhia Uma excelente semana Um excelente feriado Nos vemos Segunda-feira Até lá